O Léo tá posicionado, o Léo tá posicionado, o Léo tá meia direito, o Vasco chegando na canhota, é com ele, é com o Paie, puxou pra perna direita, pode bater, bateu, e a bola foi pra fora! Tinha entrado essa bolinha, esse corte do visto é mais forreal, mas o Verrette chutou a bola dali, mano, puta que pariu, cara! Olha! Pô, também, uma parada que tá me irritando esse jogo do Vasco, cara, é muito toquinho, mano, muito driblinho, como diria o Formiga, muito driblinho, muito, tipo, porra, dá uma porradão logo no gol, caralho! O Galdames teve uma bola que ele ajeitou também pra chutar, meu Deus do céu, cara, só faltou mandar o goleiro preparar, pô! Prepara, vou chutar! Pô, caralho! Pô, essa aí é a canhinha do Butão, a relíquia do Butão! Com ele, com o Iago, olhou, preferiu a ultrapassagem, carregou de pé esquerdo, bateu! Foi pra fora! Olha o espaço que o amigo tem pra jogar, filho, olha só! Dentro da partida não demonstrou essa grandeza toda! Não vem, não vem! Pô, olha esse chute, cara! Porra, olha esse chute, cara! Meu Deus, cara, que chute, ó, porra, olha isso! Que loucura, moleque! A bola veio a meia altura, o desvio de cabeça da Zaga sobrou de longe, a pancada forte explodiu em cima do Piton, a pênalti! Esse pênalti é revoltante também, o juiz não viu porra nenhuma do lance, a Piton com uma vontade, puta que pariu, velho! Eu nunca, só um porém, eu nunca vi o VAR chamar tão rápido também, mano! Tipo, foi muito rápido, ele tava indo dar o amarelo pro Piton, já correu pra ir pro VAR direto! O VAR, nessa jogada, na batida do Xandinho! Porra, inacreditável, cara! Ela toca na coxa do Piton e depois sobe, vai voltar atrás! Ele nem viu o lance, cara, ele nem viu o lance, mano! Ele só viu o cara do Nova Iguaçu reclamando! Voltou atrás, Iurelino Ferreira da Cruz! Olha ele, Iurelino! Aí a cobrança de falta pro Vasco, olha o... Ah, eu vou te falar, esse time do Nova Iguaçu é todo bom, né? Mas, pô, o goleiro dos caras também é bom, mano! Pô, eu boto, tipo assim, vou te falar, eu boto que esse time do Nova Iguaçu vai buscar o acesso, cara, pra Série C! É um time muito, muito bom, muito bem organizado, assim, tá ligado? Obviamente pro nível que ele joga, né? Não tem desculpa nenhuma pro Vasco ser eliminado pro Nova Iguaçu! Mas tem que ver se não vai ser desfeito também, né? Porque, moleque, a quantidade de jogador que tá sendo especulado em outros clubes é surreal, pô! Muita gente falando que vai desfazer, né? Tipo assim, que vários caras vão sair! Aí, se sair geral, fodeu também! Aí, não esquece! Mano, inacreditável, puta que pariu! Não é nem o gol que o Vasco toma, o Vasco não fez porra nenhuma no jogo! Tipo assim, tá vendo os melhores momentos só pra ver o tempo passar mesmo, porque o Vasco não fez nada, né? Teve aquela bola cruzada na área, beleza! O goleiro dos caras fazendo uma defesa foda, mas de resto, porra nenhuma, né? Inacreditável, mano! Você fala, irmão, no jogo passado a bola bateu três vezes na trave e saiu. Agora ela bateu na trave e entrou, não tem jeito. A incompetência do Vasco, mais uma vez, né? O Vasco chega na esquerda com o pitom, pitom, olhou pra área, fez o cruzamento, olha o Vasco no toque de cabeça! Cara, aí eu vou te falar, o bagulho que eu falei, que é fato, é o seguinte. Até o moleque perguntou, o que o Vasco espera esse ano? O Vasco vai brigar pra não cair, de novo. Não tem jeito. Aí talvez, no final do ano, faz de novo um vídeo lá do Salvação Heróica e os jovens do Twitter vão à loucura, né? Com mais uma saga espetacular do Sergiu Kosovo e companhia. Mas o bagulho é o seguinte, o Vasco precisava do resultado, da vitória. Aí o que o Vasco aplica pra conquistar essa... pra mudar o jogo? Porque a verdade é, o Vasco fez o primeiro tempo de merda, aí falou, porra, vamos chegar aqui, vamos mudar o jogo? Vamos mudar o jogo, vamos fazer umas alterações. Aí entra, David, entra. O Paulo Henrique, tipo assim, o Paulo Henrique, eu queria que o Paulo Henrique entrasse. Na minha concepção, posso estar errado, tá? Na minha avaliação, porque eu não sou avaliador, eu sou torcedor, eu quero que se foda. O Vasco subestimou o Nova Iguaçu, novamente, tá ligado? Porque com todo respeito, quando você entra em campo com o Rojas na lateral direita e o Prachete no meio campo, você está subestimando o seu adversário. O Ramon queria povoar o meio campo, aí colocou o Prachete. Só que ele só serve pra isso. Povoar o meio campo, ele tá povoando o meio campo, ele tá ali. Mas ele tá ali, meio que, né, tipo assim, se ver a bola ele vai tocar pra trás, pra frente ele não vai conseguir. Ele tem uns problemas assim, cara, tá ali, tipo assim, que é muito surreal, que é tipo, bagulho nada a ver com nada, né? A criança é mais suscetível a ser atropelada do que o adulto, porque o adulto, ele tem uma noção maior de profundidade, tá ligado? Entendeu o que eu tô falando? Tipo assim, na cabeça, depois tu procura essa porra aí na internet, na cabeça da criança, quando ela tá atravessando a rua e ela olha pro carro, o carro, ele tá mais longe do que ele tá. Tá ligado o que eu tô falando? Então, tipo assim, ele tá mais suscetível a sofrer acidente. Casimiro, onde é que você quer chegar com isso? O Prachete tem esse problema. Ele tem uma dificuldade grosseira com as questões físicas. Tipo assim, a bola quica e ele perde o tempo da bola. O lançamento vem e ele joga o corpo na bola e a bola passa. Tipo assim, é um bagulho mais... É uma física espacial, um bagulho diferenciado, tá ligado? Tá ligado o que eu tô falando? E não é um ou dois ou três lances, tem inúmeros lances, sabe qual é? Que ele parece perder o tempo das coisas, entendeu? Tipo, é uma loucura das maiores. Tu vê as escalações do Vasco, tá? Todo respeito. Léo, beleza. Léo Jardim, coitado. Tipo assim, o que o Léo Jardim vai fazer no jogo, né? Porque daqui a pouco ele vai subir pro ataque, né? Fudeu. O Rojas... Pô, com todo respeito do mundo ao Rojas, tá? O Rojas, pra mim, já... Já me encheu a paciência também. Ah, mas Casimiro tem sete jogos. Foda-se, meu irmão. De zagueiro, não consegue. De lateral, muito menos. É lento. É grosso, tá ligado? Tipo assim, não dá. O João Vítor, pra mim, fez um bom jogo. Assim, na minha concepção... Só do cara estar indignado na partida, já me agrada. Porque eu tava indignado. Então, tipo assim... Teve um lance no jogo, que o João Vítor tá com a bola. E vem o Paulo Henrique andando, assim, tipo... Uma lentidão federal e fala... Pô, vira lá, vira lá. E o João Vítor vira pra ele e fala assim... Cara, aproxima aqui pra eu tabelar com você. Ele dá a bola no Paulo Henrique. E avança. E recebe a bola de novo. Não sei se a galera vai lembrar desse lance, quem viu o jogo. Foda-se. Mas, tipo assim... Às vezes ele parecia o Lúcio. Que dava a bola e ia correndo pra frente igual um alucinado. Pode ser, irmão. Só que, tipo assim... Ele tava puto com a situação do jogo. Tá ligado? Isso, pra mim, já não é o suficiente. Mas já me ajuda. Tá ligado? O Léo. Porra, mano. É foda, tá ligado? Tipo assim, é chuva e não molhado. Pra mim, o Léo não tem nível pra estar jogando no Vasco titular. Ponto. Falei isso ano passado. Falei isso lá quando eu fiz a barca. Falei isso todos os jogos de agora. E a galera cisma em ficar falando que isso, que aquilo, que aquilo, outro e tudo mais. Mas, valeu. Show de bola, então. Tá bom. O Piton. Porra, coitado. Todas as jogadas do Vasco com o Piton. O Vasco só tem uma jogada. Fica rodando a bola até achar o Piton aberto na esquerda e cruzar na área. Ponto. O Galdames, ele tem um certo problema que ele, porra, ele não consegue marcar. Só que, às vezes, ele também não consegue atacar. Aí, fodeu. Porque, tipo assim, quando ele não consegue marcar e ele ataca, show. Quando ele não consegue marcar e também não quer atacar, aí, meu irmão, um abraço. Aí, tamo fudido, né? Tamo fudido. O Medel. Porra, eu gosto do Medel, tá? Mas, ele não está bem. Ele não está bem. E eu acho que, tipo assim, fica uma questão de, tipo, não sabe se ele é volante, se ele fica na zaga, se ele fecha numa linha de cinco ou numa linha de três. Ou ele fica, tipo assim, nesse meio campo. Porque, pô, irmão, se ele vai jogar de volante, então, o esforço é titular. Se ele for jogar de zagueiro, aí, a gente tem que arrumar outra solução. O Prachez, eu não preciso falar absolutamente nada. Porque, também, pô, eu vou ficar martelando na cabeça do moleque aqui. Mas, tipo assim, ele errou tudo. O Adson, ele é, porra, eu gosto do Adson. Ele tem um problema. Ele é monopé, né? Tipo assim, ele é muito perna esquerda. Ele é muito perna esquerda. Porra, então, é porque o Saci, ele é além do Saci, tá ligado? Porra, é um bagulho muito surreal. É, tipo assim, é papo do Novo Iguaçu não dar o fundo. Porque, tipo assim, ele está na ponta direita. Se tu der o fundo pra ele, com todo o respeito do mundo, lá ele, ele vai cruzar a bola com a direita. O cara dava o fundo, pô, tá ligado? E ele não ia pro fundo pra cruzar. Porque ele não tem essa perna direita, pô. Então, ele só marcava por dentro a perna esquerda dele. E deu certo. Porra, meu irmão. O Weyretti, ele precisa que a bola chegue pra ele, tá ligado? Não tem jeito. Ele não é um centroavante que vai sair pra cara da área. Ele até tenta, né? Mas não consegue. O Paia jogou mal também. Eu falei isso também mais cedo. Só que, porra, mano. Eu já falei essa porra. Dá muita pena, cara. Quando você vai ver qualquer time que está bem. Eu citei o Flamengo. Eu citei o Palmeiras. Você pode ver um jogo do Inter. Você pode ver um jogo do... Caralho, qualquer time que está bem. Você vê o time se aproximando pra trabalhar a bola, tá ligado? Você vê, porra, toques rápidos. Você vê, porra, tabelas. O Vasco não faz essa merda, tá ligado? Porque o Galdames e o Praxedes são inoperantes nesse sentido de dinamismo, tá ligado? Dinamismo. Que era a função que o Paulinho fazia, né? Que é pegar essa bola, bater no ataque e voltar na defesa. Caralho. Tipo assim, esse time com o Paulinho seria outro time, né? Mas aí, se, 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 fodeu. Não dá. E aí, o Vasco precisando do resultado vem de Paulo Henrique, Zé Gabriel, Esforza, Clayton e David. Ponto. É assim que o Vasco vai pra buscar, né? Essa virada, né? Quem foi a virada, tá ligado? Não tem jeito. Porra, não tem como, mano. Todo respeito do mundo. Não tem como. O bagulho é muito desgastante, mano. Mas você está esperando o quê? Um clube com ótimas contratações e falindo ao mesmo tempo? A SAF não resolveu os problemas enraizados do clube. Inúmeras dívidas, vários projetos. Contrata mal ainda. E vai empurrando os problemas pra frente. E você ainda quer um time pra competir por títulos? Sim. Sim, você acertou. Eu quero. A SAF é pra isso. E é pra isso que o torcedor tem que cobrar da SAF também, tá ligado? Ah, não, galera. Porra, é. O time estava falindo mesmo. Então, beleza. Tá certo. Não tem problema não, pô. O Rossi... Tem que renovar com o Rossi. Porque, porra, tava fodido agora, cara. Tem que renovar com o Zé Gabriel, mano. É isso aí. Tem que renovar. Não sei sacanagem. A folha salarial do Nova Iguaçu é de 220 mil reais. Tranquilamente, o Zé Gabriel recebe mais de 250 mil. Tu acha justo? Então, tem um problema aí, pô. Tem um problema aí de mil coisas. Tem um problema aí, pô. De organização. Tem problema aí de, porra, de foco. Tem um problema aí de elenco. Tem um problema aí de planejamento. Tem um problema aí da porra toda. Porra, não dá, mano. E foi falado isso, mano. Isso foi falado no ano passado mil vezes, cara. O Praxedes do ano passado, a torcida já não tava tão afim. Aí o Bragantino queria renovar, mas queria que o Vasco pagasse. O Vasco não quis. Então, valeu, galera. A torcida aceitou. O Vasco renovou com ele. Aí a torcida falou, caralho, fodeu. O Rossi também, pô. A torcida é grata o ano passado. Ele voltou. É legal. Ajudou. Mas, mano, caralho. O Rossi não está entregando mais, tá ligado? Porra, aí renovou também. Aí, pô, aí você... Aí, cara, é isso. Aí o Serginho tá no banco. Aí entra o Zé Gabriel. O time tá precisando ganhar o jogo entre o Zé Gabriel, velho. Pô, não tem como achar isso normal, tá ligado? Aí, pô, será que eu sou tão pessimista? Eu acho que eu sou pessimista pra caralho mesmo. Tipo assim, eu acho que eu sou essa porra mesmo. Pô, o torcedor do Vasco abraçou a mediocridade de uma maneira, cara. Que é surreal, pô. Pô, ganhou, não pode continuar cobrando. Tem que aplaudir o time. Pô, ficou na Série A, é mil maravilhas. Pô, faz lá o vídeo histórico, caralho. Tipo assim, ah, mas, pô, mas o Ramon chegou no meio do processo. Contratou vários caras. O Vasco fez 36 pontos depois que o Ramon chegou e se salvou. Mas ninguém tá cobrando o Ramon. Ninguém tá cobrando o Ramon, tá ligado? Caralho, o que tem que ser cobrado é quem estava lá antes do Ramon chegar. Por que que esses caras continuaram? Porra, caralho, o que eu falei é que dá pra ter a cobrança. Isso qualquer torcedor faz isso. Não precisa ser vascaíno. Você pode torcer pra qualquer porra de qualquer time. Teu time pode estar na crista da onda, tá ligado? Você vai ter que cobrar, mano. Porque o futebol é vencer um dia após o outro, um dia após o outro, um dia após o outro. Você pode não vencer. Mas você tem que... Tipo assim, você tem que estar no mindset da vitória, pô. É igual o Fluminense, tá ligado? O Fluminense acabou de ser campeão da Libertadores. A torcida do Fluminense já tá cobrando. Eu não tô falando que tem que pedir a demissão do Diniz, tá ligado? Mas tem que cobrar, velho. Tem que estar cobrando, caralho. Porque você acabou de ganhar. Você quer ganhar de novo. É igual o moleque que falou. O que você quer? Eu quero ganhar. E depois ganhar. Você quer ganhar de novo, caralho. Você não fodeu, mano. Eu sei que isso ainda é um passo muito longe pro Vasco, né? Porque quando você olha o time do Vasco, você percebe que esse time não tá pronto pra ganhar porra nenhuma. Mas o bem da verdade é esse, cara. Sempre cobrar mais, mano. Porque senão você abraça uma realidade merda, pô. Porra, eu falo isso. Eu posso ser o vilão. Eu também não sou o vilão também. Eu não sou tão importante assim pra ser vilão. Os caras podem me chamar de chato. Os caras podem falar que eu jogo contra. Os caras podem falar que eu, porra, só falo mal. Que eu não falo bem. Que quando o Vasco perde é um vídeo de uma hora. Mas quando o Vasco ganha é um vídeo de dez minutos. Mas eu nunca deixei de falar. Tá, ó. Tá uma merda. Tá uma merda. Tá uma merda. Os problemas tão aí. Os problemas tão aí. Desde o ano passado, caralho. Todo mundo sabe, porra. Todo mundo sabe, mano. Pelo amor de Deus. E agora o Vasco vai ter 27 dias pra trabalhar. Vai ter 27 dias pra trabalhar com o quê? Com os mesmos caras? Ou vai chegar alguém? Por que se for com os mesmos caras, mano? Porra, sério. Caralho. Fudeu, porra. Caralho, mano. Entendeu? Enfim, eu já falei. Eu já estive puto no dia de hoje. Hoje eu só tô triste. Agora eu só tô triste, né? Quando eu respondi o Vene lá no Twitter, eu tava puto. Agora eu só tô triste, meu irmão. Porque você vê o bagulho. De novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Tipo assim, é um ciclo. Que puta que pariu, velho. Porra, mano. Caralho. Tem que cobrar excelência, mano. Sempre. Senão fudeu, cara. Irritante, desgastante pra caralho. Caralho. Juro. Moleque, tu olha o Banco do Vasco. David, Clayton, Esforza, Zé Gabriel e Paulo Henrique. Pumita, Maicon, Patrick de Luca, Vitor Luiz, Kehler, Rossi e Serginho. Isso é um banco de Série B, assim. Mas muito de Série B, pô. Tá ligado? Isso aqui é um banco de Série B puríssimo. Purinho Série B, pô. 120 milhões de gastos na janela. Cara, então é foda, né? É porque tu tem que encontrar um meio termo entre o futuro e o presente, tá ligado? Por exemplo, chegou o Adson. O Adson, ele chega pra suprir o lugar do PEC. É difícil pra caralho, por incrível que pareça. Porque o PEC conquistou a galera. E fez um ótimo fim de ano. O Adson não cumpriu esse papel. O João Vitor foi um acerto pra mim na janela. Não sei quanto dinheiro que o Vasco gastou nesse cara, não lembro. Mas foi um dinheiro bem gasto na minha concepção. É jovem, é bom, tá ligado? Legal. O Rojas, pra mim, não deu certo. É lento, pesado. É grosso, tipo assim, com a bola, pra sair, não sei o quê. De lateral não dá. Tipo assim, de zagueiro não dá. De lateral não existe. Beleza. O David é fraco, mano. O David é um bom jogador pra compor elenco. E olha lá. Ele era esse cara do São Paulo, de composição de elenco. E a torcida do São Paulo já se irritava com isso. Ele não dá pra... Ele chegou pra ser a solução. Virou opção. E agora nem isso é muito mais, tá ligado? Se você for ver legal. Então, tipo assim, põe um dinheiro, mal gasto. O Keyler, na minha concepção, vai jogar pouco. Então, eu não... Porra, né? É... E o Galdames é aquilo, mano. Pô, o Galdames, ele parece muito desligado, às vezes, no jogo. Isso irrita. Ele já mostrou que tem qualidade. Só que, porra, caralho. Ele tem que querer mais um jogo, tá ligado? Aí o Esforza. Foi caro pra caralho. É um jogador caro pra caralho. Só que é novo, né, mano? Então, tipo assim, eu vejo potencial nele. Eu acho que ele é um bom jogador. Só que, tipo assim, o Vasco precisa de um cara foda agora. O Vasco não precisa de um cara foda daqui a dois anos. Também precisa, né? Mas, fodeu. Aí o Vitor Luiz. Porra, não é um jogador pra mim que o Vasco deveria estar contratando pra disputa de Série A. Mas, beleza. Chega ali pro lugar do Piton, se o Piton não estiver jogando e tudo mais. E o Clayton Silva, que eu já... Eu vi, assim, do pouco que eu vi, eu não gostei do que eu vi. No jogo passado, no primeiro jogo, eu fiquei assustado com pessoas que falaram, Pô, eu gostei muito do Clayton. Você gostou muito, mano. Tu gostou muito do Clayton? Não pode. Você não pode ter gostado muito do Clayton, mano. Porra, o cara não fez nada no jogo, mano. É uma loucura. Que isso? Como assim? Você gostou muito? Ele chutou do... Ah, não, porque ele chuta. Caralho, fodeu, pô. Que isso, meu Deus. Aí eu fico nessa. Aí eu sou mal visto pra caralho. Porra, não é possível, cara. Pô. É uma decepção fodida, cara. Comigo mesmo. Eu me decepciono comigo. Eu acho que eu não deveria... Toda vez eu falo isso, mano. Eu falo, cara, eu vou chegar na live hoje. Quer saber, mano? Eu vou ver o vídeo lá. Eu vou calar a boca. Tá bom que a galera ver a porra toda aqui depois, tá ligado? E é isso e a gente vai embora. Eu não consigo, mano. Eu não consigo, tá ligado? Eu fico triste, porra. Eu fico triste e legal, mano. Porra, o bagulho me desgasta muito, pô. Que isso? É, então, ó. 26 milhões do Adson foi um dinheiro mal gasto. Mas aí é foda. É, foda. Tudo é foda, foda, mano, puta. É, né? Que merda. Juro por tudo, moleque. Tô muito puto, velho. Tô muito triste. Agora eu tô mais triste do que puto. Mas quando eu saí do Maracanã eu tava muito puto. Fez um expose. Porra, então, discutir no Twitter ainda, né, velho? Erradamente. Não deveria ter respondido, Vênia. Não deveria. Mas respondi, né? Agora também foda-se, né? Fazer o quê? É, discutir uma... É forte. Discutir uma forte. Mas, porra, quem não erra em 2024? Tava tudo perfeito esse ano. Até o Vasco... Vai apagar o tweet? Não vou nada, pô. Agora fodeu já. Agora foda-se. Agora tem que sustentar, né? Tá ligado? Mas, porra, vou te falar. Não vou continuar dando corda pra isso, não, beleza? O que tá lá, tá lá. Beleza? Valeu. Quem quiser acreditar, acredite. Quem não quiser, irmão. Aí é cada um por si, tá ligado? Não tem jeito. Papo reto agora. O assunto Maracanã, consórcio do Maracanã, é um assunto muito sério, tá? Tipo assim, não tô falando que é um assunto muito sério porque o Vasco quer jogar e eu sou Vasco. Não é por isso. O assunto Maracanã, consórcio do Maracanã, é um tema, mano, importante a ser debatido no Rio de Janeiro, tá ligado? É simplesmente o maior estádio de todos os tempos da história do futebol, tá ligado? Que ele pode, em poucos anos, ficar obsoleto, tá ligado? Tipo assim, o Maracanã continuar do jeito que tá, em poucos anos o Maracanã vai ir pro caralho, tá ligado? Porque, tipo assim, o Flamengo faz o estádio dele porque não quer ficar mais nessas confusõezinhas pra lá e pra cá. Cada vez mais que essa confusão aumenta, o torcido do Flamengo vai porra, tá ligado? Ficando mais puta e vai falando, pô, irmão, quero o meu estádio, quero o meu estádio. Não quero ficar nessa porra de, ah, negocia pra lá, negocia pra cá e pá e bó. Beleza. E aí, isso é uma... Isso eu acho que não tem debate, tá? A realidade tem que ser dita. Sem o Flamengo ali, o Maracanã vai pro caralho. Porque não vai ser um estádio utilizado e a torcida do Fluminense não consegue manter o estádio, tá ligado? 100%. Sem sacanagem, não tô de sacanagem não, tô de clubismo não. Tô falando na moral, tô falando na moral, tô falando na moral. É caro pra caralho o Maracanã. Se não tiver dois times ali pra sustentar, vai dar merda. Simples assim, tá ligado? Não tô aqui sacanagem do Fluminense não, tá? Antes que comece. Beleza? Aí, porra, por que eu fiquei puto com o VN? Porque é uma semana inteira podendo falar sobre o assunto de uma forma avera, tá ligado? A vera. Porque, porra, vamos ser sinceros? Dá pro Vasco jogar na porra do Maracanã. Dá pro Botafogo jogar. Dá pra todo mundo jogar, porra. Tá ligado? Dá pra todo mundo jogar. Só que o assunto não é discutido da forma séria. Aí, porra, aí também falando, né? O Vasco foi eliminado pelo Nova Iguaçu, fez mais uma partida patética. Passa a semana inteira sobre o assunto. Aí ninguém fala nada, porra, de uma forma séria, tá ligado? É só, ah, é que não sei o quê, é só a farpinha pra cá e pra lá. Aí chega na porra, o Vasco é eliminado, né? De forma justa, volto a repetir, né? Era nessa parte que eu tava, né? O Vasco, porra, mereceu ser eliminado 10 mil vezes, né? Aí faz um tweet de merda. Isso aí é tweet lá pro Flamengo da Repressão fazia, porra. Não é pro jornalista, porra. Tá ligado? Um sábio Flamengo da Depressão, tá ligado? Tamo junto. Pô, tweet de merda, tá ligado? Aí eu admito que, porra, eu fui lá e respondi um bagulho que, porra, você expôs o time do cara. Eu não expus o time do cara. Ele é Flamengo hoje, porra. Mas na minha época ele não era, porra. Tá ligado? O que eu fico puto só é uma caralhada de gente que trabalhava aí na timeline fazendo piadinha, gracinha. E eu de xereca, tá ligado? Porque ninguém chega lá e fala assim, não, é isso aí mesmo. Não, os caras só ficam dando risada, tá ligado? E eu fico aqui, pô, será que o Gordo tá com a razão e tal? Aí beleza. Aí cada um faz o seguinte, cada um sabe do seu. Mas eu não tenho dúvida que o Vene é Flamengo, pô. Hoje ele é Flamengo. Na minha época era diferente. Mas aí é a palavra dele contra a minha também. E foda-se, beleza? E isso não importa em nada. A minha grande questão é o tweet dele. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá ligado? Olha lá. Porra, meu irmão. Fico vendo a timeline, moleque. Caralho, toda hora aparece mais um ex-esporte interativo fazendo gracinha com o bagulho, tá ligado? Porra. E eu saio de maluco. Ai, mas o Gordo tá louco por causa do Vasco. Também. Também. Veja lá. Também, tá? Agora, na hora de chegar ali. Eu sou o cara verdade, tá ligado? Mas, tudo bem. Dito isso, como eu falei lá no tweet também, o Guime falou, sentiu. Eu senti, mas eu não menti. E é isso, beleza? E é isso, tá ligado? Agora, porra, a partida que o Vasco fez hoje, cara, nada de novo. Aí é outra discussão que eu vou ter. É outra discussão que eu vou ter, que agora é um problema meu já, tá? E só pra constar, eu falei com o Vene, inclusive aqui na DM. O Vene faz um ótimo trabalho, tá? Ah, eu sei que tem uma galera que não gosta muito, pô, que ele joga contra o Flamengo, o caralho é quatro. Irmão, o trabalho do cara é esse. Ele tem as fontes dele pra caralho, não tem jeito. Isso aí, porra, o torcedor, às vezes, pode ficar puto. Essa não é a minha questão, ponto. A minha questão foi só aquilo ali. Mas, tudo bem. Agora, falando sobre o Vasco, pô, meu irmão, cara, é foda, né? Eu fico aqui de babaca, né, como de costume. Mas eu falo essa merda o dia inteiro, o tempo todo, sacoé? O tempo todo, mano. Toda hora eu falo. E aí, os caras, mano, pô, aí eu tô falando agora o papo reto também. Chega aqui na live, pô, me gasta. Pô, beleza, o Vasco é uma merda mesmo. Só que, pô, mano, só não fala que eu não avisei, tá ligado? Que eu sou o pessimista, eu sou o maluco, o caralho é quatro. Eu tô falando dessa merda há mó tempão. Ó, o Vasco tá uma merda. Ó, o Vasco tem que contratar. Ó, o time tá uma merda. Aí, vem os caras aqui falando. Ai, porra, gordo, você também não aproveita um momento, gordo. Porra, caralho. Porra, mas tá ganhando, você reclama. Falei, rapaziada, não dá, rapaziada, não dá. Tô aqui, igual um filha da puta. Aí, eu vou lá na porra do Twitter. Eu até falei, eu até fiz um tweet dessa merda. Porra, faz um tweet lá, recorta um vídeo meu. Ah, o que eu penso sobre o Casimiro, ele não ajuda o Vasco. Ele, porra, o engajamento dele é falando mal do Vasco, tá ligado? Porra, meu irmão, sério mesmo? Sério mesmo, cara? Porra, acredita numa porra dessa? Caralho, porra. Pelo amor de Deus, cara. Porra, caralho. Porra, engajamento de Vasco, cara. Porra, como se um vídeo meu lá na porra do YouTube faz o meu ponteiro girar. Mano, cu, porra. Todas as transmissões que a gente fez, eu falei, o Vasco precisa de reforço, o Vasco precisa de reforço. Olha as opções que o Vasco tem. O Vasco tá uma merda, o Vasco tá uma merda. Ai, porra, não sei o que, não sei o que lá. Ai, mas lá no vídeo da permanência do Vasco na Série A, o Vasco só tem vídeo teu falando mal do time. Óbvio, porra. Caralho, o time ficou em décimo, porra, sexto, cara. É óbvio que tem que falar mal, porra. Pra falar bem, porra. Caralho, virou o ano e tá bem. Eu, hein? Que loucura. Tá ligado o que eu tô falando? Mano, porra. Você se acostumou com a medíocridade de uma forma que eu não aceito. Eu não juro, eu não aceito. Eu não aceito ser tão medíocre como o Vasco é. O Vasco sonou um time medíocre. A torcida abraçou esse papo, cara. Toma no cu. Caralho. Aí lá em abril, o Vasco estreia no Brasileiro, vai ganhar o primeiro jogo de algum outro time lá. Poda-se. Aí aparece um vídeo meu. Olha o gordo lá. Aí eu falando essa merda que eu tô falando agora, como se eu estivesse jogando contra o Vasco. Aí o Vasco foi lá e uau. Heroicamente venceu. Porra. Tem que ser rotina ganhar, porra. Não tem que ser... Porra. Caralho. Ganhar tem que ser normal, porra. O dia que... Porra. Pelo amor de Deus, cara. É muito desgastante, mano. É muito desgastante mesmo. Porra. Eu sei que o Twitter não é parâmetro de porra nenhuma, tá ligado? O Twitter não é parâmetro de porra nenhuma. Só que eu fico vendo... Mano, juro por tudo. Eu fico vendo. Às vezes aparece, né? Nas minhas notifications. Tá ligado? Porra. E existe uma ala de torcedores aqui no Twitter que realmente acha que, porra, ficar falando mal, falando mal, falando mal, criticando, é estar jogando contra. Porra. Caralho. Tá sendo avisado aí há mó tempão, porra. Qual é, mano? Sem sacanagem. Hoje eu tava no Maracanã, inclusive, porra, vou te falar um bagulho. Que calor, hein? Puta que pariu. Tava eu aqui com toda a minha gordura e com uma roupa preta. Eu tava... Porra, moleque. Eu tava alucinado, porra. Alucinado, mano. Que isso? Eu ia desmaiar, porra. Se eu desmaio ali, é a maior vergonha da história. Tem que ter... Porra. Quatro caras. Quatro caras é foda. Uns seis caras pra me carregar. Porra. Desesperador. O Vasco, precisando do resultado, entra em campo. Zé Gabriel, David, Clayton, Paulo Henrique e Esforza. Porra. Aí é foda, velho. Tá ligado, bagulho? Tá ligado? Não dá pra perceber que não tá certo o bagulho, porra. O bagulho não tá certo, porra. Porra, é, mano? Porra, o Praxedes é loucura também, cara. Porra, eu já falei essa porra. Eu tô tentando diminuir a crítica ao cara, aos caras. Eu sei que os caras querem dar o seu melhor. Eu sei que todo mundo é pai de família. É filho de família. Todo mundo tem mãe, tem pai, tem avô, caralho. Só que, porra, irmão, por favor, cara. Porra, longe do Vasco, mano. Que isso, cara. O Ramon hoje também, que isso, cara. Caralho, quando ele tirou o Galdames, que também tava uma água de salsicha do caralho. Pô, tira o Praxedes, mano. Sabe qual é? Porque, porra, exerce a mesma função, que é um meio porra nenhuma. Tá ligado? Ah, o que o Praxedes faz? Ah, porra nenhuma. O que o Galdames faz? Às vezes aparece na área, porra, mas às vezes não aparece, mas às vezes não marca. Ah, beleza. Então tira o Praxedes, porra. Porque a torcida já tá pegando no pé do cara. Aí, o que que acontece? Deixa o cara em campo, toma o gol. Aí, meu irmão, a torcida tem que escolher um ali pra ela se fuder. Óbvio, porra. Vai no cara ali, porra. O que já tá na boca do povo, que é o Praxedes, né? Porra, aí o Praxedes ali, que já tava fudido da cabeça, ficou pior, né? Pelo amor de Deus. Perdi a explicação da treta? Não tem treta, não, cara. Já resolvi. Já conversei com o Vene. E é isso. Vai ficar lá o tweet lá. E é isso. Conversei com ele na DM. Nossa, a conversa foi uma merda, mas foi uma conversa. Ele falou, sempre fui pro Flamengo. Eu falei, irmão, não foi. Valeu, já é, não foi. Pergunta pra todo mundo aqui, que tá aqui, todo mundo aqui no WhatsApp rindo. Porra, falando que eu falei a verdade. Não foi, porra. Aí ele falou, fui sim. Eu falei, então já é, mano. Então é cada um por si. Porra, tá bom. Não ataquei ele de porra nenhuma, não xinguei ele, porra. Se quem falar que chamar de vascaína é xingamento, vai tomar ban. Fuder também. Beleza, vida que segue. Já é, irmão. Vai lá, então. O único ruim disso é que não vai ter final na KZTV. Ah, mas o cara, eu vou errar. Eu fico triste mesmo, mas, porra. Sinceramente, eu queria ver o Vasco, porra, na final. Mas não mereceu. O Vasco mereceu, porra. O Vasco mereceu. Aí outro papo bunda também. Aí é importante essa derrota, porque abre o olho. Importante o caralho, porra. Importante, porra. Eu vou, mano, sem sacanagem, velho. É umas coisas que eu não entendo, cara. Sabe qual é? Porra, parece política no Brasil, tá ligado? Se não é Bolsonaro, é Lula. Se não é Lula, é Bolsonaro. Não tem um meio do caminho, do bagulho? Dá pra ir pra final com um time de merda e falar, galera, ó, tamo na final. Mas esse time aqui é uma merda, hein? Não, não. Se tu tá na final, é o melhor time do mundo. Porra, não é assim que funciona. Porra, não é assim que funciona. Mas os caras acham, tá ligado? Dá pra você ganhar da portuguesa e tu falar, rapaziada, ganhou da portuguesa, tá? Mas é uma merda. Que foi o que eu fiz. Mas não. Aí fica os caras aqui no Twitter. Ai, mas ganhou da portuguesa. E o gordo falando mal. Tá torcendo contra, gordo? Não. Não. Não tô. Ai, foi bom pra abrir os olhos. Ah, agora o Vasco tá assim, ó. Ô, tô de olho aberto. 27 dias. Não vou contratar ninguém, porque fechou a porra da janela. A janela interna, não tem ninguém legal. Aí vai ficar 27 dias, sei lá quantos dias. Esperando o quê? Treinando quem? Treinando o Zé Gabriel. De novo, mano. Ah. Porra. Foi avisado, velho. Sabe qual é a parada? Foi avisado. Foi avisado. Vai lá no vídeo lá. Vai lá em todo fim de jogo. Os caras gostam de me ver se estressar aqui. Todo dia eu tava me estressando. Pra piorar, o Vasco ainda tem que comprar o David pelo contrato. É, então. Isso aí. Eu nem sei direito como é que tá essa brincadeira. Mas também agora, foda-se. Pô, mano. A partida que o David fez, mano. É lamentável, pô. Pô, é, velho. Pô, o Vasco precisando do resultado. Corre atrás, pô. Pelo menos corre, mano. Tá ligado? Corre a porra do jogo, mano. Tá ligado? Corre atrás dos caras, pô. E o Pae? O Pae jogou mal também pra caralho. Jogou mal. Mas, porra, vou te falar um negócio, hein, mano. É muito difícil pro Pae também, viu? É muito difícil, cara. O Pae não consegue uma aproximação, cara. Ninguém chega pra tabelar com o cara, velho. Pô, você vai ver um jogo aqui dos times... É, é... Dos melhores times do Brasil, vai? Pô, tu vai ver um jogo do Flamengo, que até não joga bem contra o Fluminense, não. Mas, pega um Flamengo na moral. Pega o jogo que o Palmeiras fez ontem. Pô, mano. Um jogo aproximado, tá ligado? Um jogo de tabela. Um jogo onde as pessoas... Os jogadores sabem o que estão fazendo. Sabe qual é o bagulho? Porra, caralho, mano. O Pae pega a bola, fica abrindo o braço. Os caras não chegam pra trabalhar, mano. Que isso, cara? Porra. Enfim. Tá aí, foda-se. Tava respondendo aqui, cara. Tava respondendo aqui, coisa séria. Os caras são tudo... Aí, vou te falar. Tudo se der fofoca do caralho. Ninguém bota a cara. Chico tem que arranjar o uniforme do SBT? Eu vou mandar um pra ele, só que vai ficar uma saia, né? Eu tenho um, pô. Eu tenho uma porrada de uniforme do SBT, pô. Eu só não sei... É porque agora o SBT tá com aquela camisa jeans, né? Eu vou pedir, cara. Eu posso pedir pro Diego San Germano. Pra quem não... Porra, tem uma galera que não sabe, né? Eu trabalhei no SBT, né? Antes do Pedrosa e do Vene entrarem, era eu e certeza, né? O programa melhorou, consideravelmente. Inclusive, meu pai fala isso pra mim, né? O programa melhorou depois que o Pedrosa e o Vene entraram, porque ele tava cansado de brincadeira, que é a informação. Bizarro, né? Porra. Aí é foda. Os caras falam, porra, o Vene é um merda. Eu não acho que o Vene é um merda. Meu pai é fã do Vene. Assiste todo dia o Vene. E não me assistia todo dia. Mentira. Até me assistia. Mas ele não gostava. Fazer o quê? Complicado. Fazer o quê? O que que tu achou da volta olímpica do Paiê? Ah, mano, deixa eu falar. Essa porra não me incomoda, não, cara. Foda-se. Você vai aplaudir o torcedor, mano. Tá bom. Já fez isso no último jogo, tá ligado? É foda porque ele é o Paiê. Se fosse todo mundo aplaudir, os caras iam descer a lenha, tá ligado? Mas eu acho justo ele ir lá aplaudir o torcedor, pô. O torcedor merece aplauso mesmo. Tomar no cu. Assistiu dois... Se tem 180 minutos desse Vasco, tem que ficar aplaudindo a noite inteira. Tinha que estar aplaudindo até agora lá o torcedor, pô. Parabéns, parabéns. Assistiu 180 minutos dessa porra. Parabéns, irmão. Porra, tá aí. Tá merda. E se fosse o Praxedes? Não, ele não faria isso. Ele não é maluco. Ele não seria tão maluco, é isso. Toma esse peda aqui, ó. Ai, ai. Porra. Tu deu uma de graça no Praxedes hoje? Deve ter sido de graça, assim, pra caralho. Foi de graça pra caralho. Chegou a ver o jogo ou não? Tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira, né? Porra, de graça? De graça é foda. O que falar do Versátil Rojas? É. Porra, cara, eu juro, mano. Eu tenho que comprar, sabe o que, irmão? Aquele... Aquele saco de areia de boxe, mano. Pra ficar socando essa porra. Das duas, uma, ou eu emagreço ou eu morro, mano. Não vai ter jeito, cara. Porque o que eu vou dar de soco naquela merda ali não tá escrito, cara. Ou eu morro, ou infarto ali trocando soco com aquela porra, ou eu vou emagrecer, velho. Caralho, mano. Que isso, cara. Porra, na live passada aqui, no primeiro jogo, eu falei, porra, o Rojas não dá. Porra, já dá pra dizer que a contratação foi errada. Meu irmão, pra que que eu vou falar essa porra? Apareceu o fã-clube do Rojas. Me xingando pra caralho. Parabéns. Parabéns. O Mau começou a temporada e já descartou o jogador. Parabéns. É assim que eles vão embora do Vasco. Como foi o Orelhano. Porra, meu irmão, vai tomar no cu, porra. Irmão! Porra! E é muito revoltante. Que isso, cara. Que isso. O Orelhano é sacanagem. O Orelhano é sacanagem. O Orelhano tava indo embora do Vasco e tinha cara aqui no meu chat falando, porra, você não apoia o Orelhano. Eu apoio o quê, cara? Não sou a mulher do Orelhano. Não sou o diretor de futebol do Vasco. Eu sou porra nenhuma do Vasco, cara. Ele precisa do meu apoio de quê, cara? Apoio meu peru, porra. Apoio. Aí ele foi embora. Agora fica a gente aqui. Braço cruzado. Ah, eu lembro do Orelhano. Ah, maneiro pra caralho. Ah, e aí? Ah, tá lá, tá lá fora. É legal. Pô, eu, hein? Baba Kiss, cara. Tristeza, velho. Que tristeza, velho. Qual foi o pior, o Vasco ou o São Paulo? O Vasco foi pior, né? O Vasco foi pior que o São Paulo, pô. O Vasco teve dois jogos, pô. O São Paulo teve um jogo, irmão. Qualquer merda pode acontecer, tá ligado? Um jogo, qualquer merda pode acontecer. O Vasco foi humilhado no primeiro jogo. No segundo, perdeu. Mas, porra, foi um jogo menos humilhante do que o primeiro, né? Por incrível que pareça. Mas, pô, é surreal, pô. Sou o Vasco, mas acabei de comprar um Panetone na promoção por R$19. E estou menos puto. Parabéns, irmão. Parabéns, irmão.